O que ele não colocou naquela forma que tem aquele buraco no meio? Nem pensei. Eu acho que vou passar a faca aqui em volta. Pra ele entrar? Que daí vai cair do lado. Entendi. Vou jogar. Oh, maravilha. Ah, faltou o granulado. Não comprou não? Nem pensei nisso. Oh, louco. Agora enche de granulado aí, ó. É, granulado vai comprar. A boca de língua de Tanajuru. Eu já fiz o bolo. Você ainda quer que eu... Que eu vou lá comprar granulado? Tá caindo? Não. Tá assim? Não. Tortou mesmo o bolo. Falei pra você que ele torta? Eu por tudo. Tá bom. Portudo. Tá bom? Não. Tá bom? Tá bom? Pode pôr? Pode. Ai 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 ai. Caralho! Ai 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 ai! Meu Deus! Joga pra sá. Não! Bexiga Ai ai ara. Eita. O bolo cresceu demais. Tá bom, vou cortar ele agora. Tem que esperar com o tempo para cortar.